Pra que, pra que, e pra que, eu fui abrir o anjo dela no rolê, eu fui abrir o anjo dela no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada, te ligando em sua chamada recusada. Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada, não é a meia, hoje a gente larga. E que larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esquentar a raba. E que larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada. Esperando pra esquentar a raba, pois se vai falar, tô chegando e vai. Tapa, 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 tapa a varada na raba, tapa, tapa a varada na raba. Machuca, 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 machuca aí, vai. Tapa, 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 tapa a varada na raba, tapa, tapa a varada na raba. Chama aí, negão, que eu quero ir. E pra que, e pra que, e pra que, eu fui abrir uma jantela no rolê, eu fui abrir uma jantela no rolê. No Instituto, vagabundo, não vale nada, te ligando e só chamada, recusada. Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada, não é a meia, hoje a gente larga. E que a laga não passa, a noite acordada Na cama gelada, a noite é varada Esperando pra esquentar a raba E que a laga não passa, a noite acordada Na cama gelada, esperando pra esquentar a raba Pois se prepara, eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada na raba Machuca, machuca, vai, vai, vai Tapa, tapa, tapa varada na raba Tapa, tapa varada na raba Que swing é esse, negão? Chama, vem! Ih, sei que é o bisco, eu tô em forma safada, hein? É pra tocar no paredão Essa vai me colocar no paredão Ai, filhos, paredinha nóis, paredinha manteiro Que paredão malcriado Que saudade de um piseiro De tomar cachaça De enrolar design De um chão de mano Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De enrolar design Ou de um som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Vai! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade De um paredão Que quarentena no caralho Me deixa hoje de vontade Eu fico em céu Eu sempre vou de risco Eu fico em céu A cara me imagina Eu fico em céu Eu sempre vou de risco Eu fico em céu É que eu tô com saudade De uma cachaça De enrolar design Ou de um som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De enrolar design Ou de um som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha recolando o rabetão Vai! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade O cara é terra do caralho, me fez hoje de vontade, eu fiquei com o céu Eu sempre vou de novo, eu fiquei com o céu Eu sempre vou de novo, eu sempre vou de novo Eu sempre vou de novo, eu sempre vou de novo Chama Chiquinho Segurança, meu parceiro, tamo junto Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado, na tua sentada, no teu rebolado E amorzinho safado, ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vácuo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vácuo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vácuo, toma recolagem Toma, toma, vá pro vácuo, se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vácuo, toma recolagem Toma, toma, toma O nome dela tem rodinha dos teclados, chama aí menino E a meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtir chão Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua sentada, no teu rebolado Minha mozinha safado Tem um chá de cama abendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá abendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá abendado Toma, toma, vaco, vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vaco, vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vaco, vaco Toma, rebolado, toma, toma, vaco, vaco Se liga dentro, toma, toma, vaco, vaco Toma, rebolado, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá abendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá abendado Toma, toma, vaco, vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vaco, vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vaco, vaco Toma, rebolado, toma, toma, vaco, vaco Se liga dentro, toma, toma, vaco, vaco Toma aí, pular, toma, toma, toma E isso aqui é um viscantô, papai É no piseiro diferente Isso aqui é um viscantô, hein? Falando de amor Acordei, vencei, fui dormir, sonhei Já virou rotina, basta imaginar Ver você na minha vida Deixa eu te falar, não precisa responder agora Tira o tempo pra pensar Me fazer uma proposta, não sei se vai aceitar Mas cena preparada, basta só você imaginar Imagina, imagina a cena Todo deitado, esgolado Corpo suado, se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina a cena Lá do deitado, deitado, esgolado Corpo suado, se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Acordei, vencei, fui dormir, sonhei Já virou rotina, basta imaginar Eu ver você na minha vida Deixa eu te falar, não precisa responder agora Tira o tempo pra pensar Me fazer uma proposta, não sei se vai aceitar Mas cena preparada, basta só você imaginar Imagina a cena Imagina a cena Todo deitado, esgolado Corpo suado, se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina a cena Todo deitado, esgolado Corpo suado, se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena Todo deitado, esgolado Corpo suado, se encaixar no meu abraço Bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Elvis cantou Chama que é sucesso aí, negão Se é que Elvis cantou Oh, pra que fui me apaixonar por essa malanda Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Oh, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Oh, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama Oh, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Oh, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Pô surpreendido O seu é judging É que o certo, o certo, o certo Sessee sem sentimento Vamos junho É que eu jogo sem sentimento Eu pico sem sentimento É que o certo, o certo, o certo É o certo, o sem sentimento Ruxa Junim! As aí! Obra que eu fui me apaixonar por essa malanda Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Eu já de cama, como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou A não sonar, mas o meu coração sonou Uou, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama Uou, todo mundo falou A não sonar, mas o meu coração sonou Uou, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu cego, 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 cego sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sago sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Vai, vai, balança do papai, vai, 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 o JTJ Elvis cantou Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade Essa hora covardia, sacanagem, sabe que eu não resisto Porra, pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Ou não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou Eu vou te amar Chama, vai Sabe que eu não resisto Porra, pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Ou não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou te amar Chama aí, papai Ai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Ai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Elvis cantou Você que é Elvis cantou, hein? Chama aí, negão Prazer em produções Se tu não tem com nós, não tem misera Tenho meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê? Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho Ela é bloc, bloc Ela não conta Mãe? Não conta de reserva, é ploc, ploc, nela Não conta de reserva, é ploc, ploc, nela Vai, é ploc, ploc, nela Não conta de reserva, é ploc, ploc Nela, não conta de reserva, é ploc, ploc Chama aí, TJ, vai Bora, Juninho, velho, são Chama aí, papai Se tu não tem com nós, não tem miséria Tenho meu contato de reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela, é ploc, ploc Nela, não conta de reserva, é ploc, ploc No conta de reserva, é ploc, ploc Nela, não 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 conta de reserva, é ploc, ploc Chama aí, papai É no piseiro diferente Ih, sei que eu vi que eu tô em porra safada, hein Escuta essa pancada aí, papai Você que é o descartou, hein? Tu sabe, quando te pego, eu recebo prazer pra tal Na cama não tem mistério, nossa intimidade, amor surreal Não rola com esse piveto, não adorce, é tão satisfaz Tá procurando encontrar um teste como eu sei que não é capaz Tu pode até procurar, você não vai me encontrar em outro Não para de reclamar, se ele não te faz remédio Se ele não te faz gol, eu vou bater fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz remédio Se ele não te faz gol, eu vou bater fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar, pode ligar, resolvo o passo Tu pode até procurar Se não vai me encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz remédio Se ele não te faz gol, eu vou bater fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz remédio Se ele não te faz gol, eu vou bater fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar, pode ligar, resolvo o passo Isso aqui é o biscoito, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti